Nós estamos aqui na porta do hospital, acompanhando a movimentação e olha, o último boletim médico diz que o paciente Yuri Louredo Giuliani encontra-se ainda em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Como ele chegou aqui também, quando foi transferido de senador Canedo aqui para o gol, já chegou em estado grave, ele respira com a ajuda de aparelhos. A informação, Silvia, é que o Yuri estava dormindo quando essa caixa d'água acabou estourando, quando toda essa água acabou indo ali para o lado da casa, quatro casas foram atingidas, essa caixa d'água tem a capacidade aí para um milhão e meio de litros de água. A gente vê inclusive pelas imagens o estrago causado por toda essa água. O Yuri foi socorrido dentro de casa, ali entre os escombros e aí já o estado de saúde dele ali no local constatado como grave. Por isso, os bombeiros usaram um helicóptero para transferir o Yuri aqui para o gol. Nós estamos esperando inclusive, Silvia, a presença da mãe do Yuri, que diz que daqui a pouco vai estar conosco aqui ao vivo para falar com a gente aqui no Cidade Alerta. Então, repito, para você, telespectador, o último boletim médico que está aqui na minha mão diz que o paciente Yuri Louredo Giuliani, ele ainda encontra-se em estado geral grave e respira com a ajuda de aparelhos. Lembrando que o Yuri tem 18 anos. Silvia. Imagem, por favor, daquele momento, Cleberson, do resgate. Uma imagem muito chocante, mas eu quero que você preste atenção comigo. É um herói, né? Esse motoboy que foi a primeira pessoa que percebeu o que estava acontecendo, conseguiu retirar o Yuri dos escombros e começou a fazer ali a massagem cardíaca. As pessoas gritando, a gente percebe o socorro que chegou. Você vê que a pessoa quer salvar. Às vezes tem filho da mesma idade e fala, podia ser meu filho. Podia ser, podia ser filho de qualquer um de nós que está assistindo o Cidade Alerta. Esse é um verdadeiro herói também. Que parabéns. A generosidade, a solidariedade de todas as pessoas. O Cidade Alerta continua nessa história. Eu vou dar só um recadinho. Respeito também aos nossos anunciantes aqui. Eu já volto com notícia para você. Viaje quando quiser. Vem para cá, Alexandre, por favor. Viaje quando quiser, pagando até 50% menos. Mas só enquanto esse QR Code estiver na sua tela. Prepara seu celular, não dois, três milhas. Você compra agora, bem mais barato. Escolhe quando vai viajar. Tem pacotes para o Rio de Janeiro, pacote promocional para o Rio. Coloca para a gente para a promoção, por favor. Se você quiser ir para Salvador, também promoção. 51 reais por mês. E se você quiser dar um pulinho ali no Recife, você também vai pagar 53 reais por mês. Tudo isso com a exclusividade da 123 Milhas. Acesse agora o QR Code e veja todos os pacotes que só a 123 Milhas tem. Se você quer viajar muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto. Entre no site e aproveite nossas promoções. Um, dois, três milhas. Clicou, economizou, viajou. Não, dois, três milhas. Você não precisa de milhas. Pague dinheiro e pode parcelar em até 12 vezes no cartão e até 5 vezes no boleto. Eu garantia a minha passagem. Garanta a sua também. Através do QR Code ou acessando 123milhas.com. Os melhores pacotes para a sua viagem estão aqui. Posso voltar com o Fred? Fred, urgente atenção, Fred Silveira, que está com a mãe do Yuri. O menino de 18 anos atingido pela queda da caixa d'água. Fred, o programa é seu. Pois é, Silvia. A gente tinha terminado de falar com você aqui e aí a mãe chegou. Inclusive, explicando para vocês. Eu vou segurar o microfone que ela disse que não está bem. Ela está trêmula, está muito nervosa. Até porque ela acabou de ver o filho. Ela saiu do hospital agora. Nós acompanhamos agora. Está bastante abalado aqui ao nosso lado. Boa noite. Você disse para mim, inclusive, que acabou de ver teu filho. Quais as informações até agora? A gente acabou de dar o boletim médico, o último, divulgado pelo hospital. Olha, eu acabei de ver o Yuri. Ele está sedado. Ele está entubado. Ele está com uma fratura no tórax. O pulmão dele, graças a Deus, só sofreu um trauma. Não tem mais secreção, não tem nada. Eles vão começar a tirar a sedação dele agora, a partir das 8 horas. E vão começar a tirar aos poucos a sedação dele para ver como ele vai começar a responder. Essa é a informação que o médico me deu até o momento. Agora, mãe, a gente percebe que desde de manhã, né? Você tinha saído de casa. Como é que foi? Ele estava em casa sozinho? Eu saí muito cedo hoje para o trabalho. Era 6 horas da manhã. Deixei ele em casa com o bebê, que eu tenho um bebê de um aninho. E ele ficou de levar o bebê no berçário. Eu falei com ele em torno de umas 9 e meia. E questionei se já tinha levado o bebê. Ele falou, não, mãe, não levei ainda não. Falei, meu filho, então leva logo. Cobrei muito dele para que ele fosse. Ele foi. Na hora que ele entrou dentro de casa, não foi nem dois minutos, aconteceu toda essa tragédia com o meu filho. Eu só recebi a notícia no trabalho. Uma vizinha me ligou falando que a caixa d'água tinha caído em cima da minha casa. E a gente tinha muito pavor dessa caixa d'água. Eu não acreditei. Eu questionei com a vizinha. Não, você está falando a verdade. É a verdade. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, procura meu filho. Meu filho está lá. E o povo começou a me ligar. E eu questionava, gente, meu filho está aí dentro. E todo mundo dizendo que não estava, porque não tinha sobrado nada. Nada. E um amigo foi lá, começou a fuçar, encontrou o meu filho. Inclusive, foi até um motoboy que começou a reanimar ele, deu os primeiros socorros para ele. E aí o bombeiro tomou a par. Ele voltou e daí está na situação que se encontra. Mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus é misericordioso. Eu sei que Deus só me deu a oportunidade de cuidar para ele. Meu filho é do Senhor. Então, ele sei que ele vai trazer meu filho de volta. Porque meu filho é meu braço direito. Meu filho é meu companheiro. E sempre foi nós dois. Sempre criei meu filho sozinha. Tive a ajuda do pai financeiro. Mas sempre foi eu e ele. E agora com o bebê também. Eu crio meu bebê sozinha com a ajuda dele. É ele que me ajuda. Então, assim, eu só peço a Deus. E peço quem puder. Ore. Ore. Reze pelo meu filho. Porque eu só preciso de oração. A minha casa está destruída. Eu não tenho lar. Eu não tenho móveis. Eu não tenho nada. Mas eu também não faço questão de nada disso. Eu só quero o meu filho. Eu posso começar do zero. Conquistar tudo de novo. Silvia, mas com o meu filho do meu lado. Sem meu filho eu não sou nada. Eu não sou ninguém. 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 Sem meu filho. Eu só quero o meu filho. Ore. Reze por ele. Silvia, peça a Deus pelo meu filho. É a única coisa que eu tenho na vida. Meus filhos. Senta ali, mãe. Senta ali um pouquinho. Leva ela para sentar ali um pouquinho. Bom, Silvia, a gente vê aí, né? É um relato da mãe. Eu vou pedir para ela. Pode sentar lá com ela. Pode, por favor. Ela não está bem. Pede ali, Mike, para alguém ajudar ela a sentar. É, por favor. Ela não está bem, Silvia, nesse momento. Ela está tremendo muito. Vê se ela pede ali uma água para ela. Alguém pede uma água para ela lá. Senta aí. Oh, meu Deus do céu. Silvia, é um momento realmente muito difícil. Muito complicado, né? Porque a mãe acabou de vir do hospital. Ela viu o filho, né? Disse, inclusive, trouxe a informação de que essa sedação vai começar a ser tirada agora às oito da noite. Mas agora há pouco nós demos aí o resultado ali. O boletim, o último boletim médico de estado de saúde. É um estado de saúde grave. Mas a gente fica naquela esperança, como a própria mãe pediu aqui, que todos façam nesse instante uma corrente de oração, justamente porque é agora esse momento de pedir a Deus que, de fato, tire esse menino dessa situação. E a gente tem esperança e fé de que a gente vai voltar a falar dele, mas com certeza com notícias boas. Silvia. Silvia. Silvia.